E de vez em quando eu vou aparecer de repente assim do nada fazendo vídeos curtos igual o plantão da Globo que chega de repente para dar explicação aos desinformados. Eu postei o último vídeo né, dando uma patada numa pessoa que perguntou olha, você quer vender? E quem acompanha o meu canal sabe que a pessoa só por perguntar se eu quero vender um carro meu ele já é bloqueado. Por que que eu faço isso? Já falei um milhão de vezes e vamos falar agora um milhão e um. Eu faço isso toda vez que alguém me pergunta se eu quero vender o carro. Simplesmente porque a maior proposta que eu já recebi até hoje em qualquer carro meu foi 3 mil reais. Aí a pessoa, nossa como você é grosso. Queria ver se esse carro aqui fosse seu, se alguém te oferecesse 3 mil negros e você ficar feliz. Nossa que alegria saber que quer comprar meu carro. Alguém você devia ficar satisfeito que alguém quis comprar esse carro porque tá achando o carro bonito. Ah é, tá achando bonito e acha que vale 3 mil. Por isso que ele perguntou. Se eu soubesse o tanto que custa eu não tinha perguntado se eu queria vender meu carro. Simples assim. Então toda vez que alguém me pergunta se eu quero vender o carro eu dou essa patada por isso. Um dia alguém me parou na rua daquele jeitinho, daquele jeitinho, só que eu não consegui filmar. Eu dei atenção, não dei patada. Ele falou assim é, dou 3 mil pago agora. Aí você quer que eu faça o que? É, te vendo por 3 mil? É. Por que que eu faço isso? Tem 20 anos que eu escuto essa conversa de quer vender. Quer vender, quer vender, quer vender. Aí você fala, quer? Ele te oferece 3 mil ou te dá um gol em troca. Eu acho que eu tô todo dono de gol, sonho em ter onde eu rei. Outro dia a pessoa falou assim, eu te dou um gol com 20 mil quilômetros rodado. Eu falei, podia ser zero quilômetro. Em 2021, se eu quisesse gol eu já tinha. E era zero, viu? Por que? Porque comprar carro zero é mais fácil comprar esse aqui. Carro zero precisa dinheiro, isso aqui precisa. Simples assim. Então, toda vez que você continuar me perguntando se eu tenho carro à venda, eu vou te dar essa resposta porque eu sei que você compra um carro por 3 mil. Quem tem dinheiro no bolso já tem o carro. Simples assim. Aí aparece o Sem Noção, né? Achando que foi a primeira vez que alguém me cercou na rua querendo comprar carro. Não, ele não quer comprar carro. Ele quer encher o saco e acha que isso aqui custa 3 mil reais. Por isso que eu dou coisa, por isso que eu vou continuar dando coisa e por isso que eu vou continuar excluindo. Basta perguntar aí nos comentários, quer vender? Você vai ver se eu coloquei na hora. Simples assim, tá?